Vamos falar de saúde agora? Mais de 38 mil doses da vacina contra a dengue começam a ser distribuídas amanhã pelo governo do estado. O Honório Jacometo agora chega ao vivo com mais informações pra gente. Honório, boa noite pra você. Com a chegada dessas novas doses e distribuição, muda também o público-alvo ou não? Luciano, boa noite pra você e muito boa noite a todos que nos acompanham. Não, não muda esse público-alvo. Continua sendo crianças de 6 anos até os adolescentes que têm 16 anos. Então, público-alvo mesmo, 6 até 16. Pra ser exato, são 38.721 doses que chegaram aqui em Goiás e serão distribuídas pras 246 cidades goianas. Essas doses são pra primeira dose e também pra segunda dose. Agora, veja só o problema. Tem 142 mil crianças e adolescentes que receberam a primeira dose, mas poucas voltaram. Poucos pais ou responsáveis levaram os filhos pra receber a segunda dose. Isso é um problemão, porque o esquema vacinal só está completo. A criança ou o adolescente só está protegido, de fato, contra a dengue, se tomar a primeira e a segunda dose. A gente pediu mais explicações pra Flúvia Morim, que é a superintendente de Vigilância e Saúde aqui em Goiás, e ela mandou esse vídeo pra gente. No estado de Goiás, apenas cerca de 16 mil das 142 mil crianças e adolescentes que receberam a primeira dose da vacina contra a dengue procuraram a segunda dose. É importante ressaltar que a vacina contra a dengue só confere proteção máxima se forem recebidas as duas doses. O intervalo mínimo é de 90 dias entre essas doses. Então, é importante, se você é pai de adolescente ou de criança de 6 a 16 anos, que recebeu a primeira dose há 90 dias ou mais, que procure um posto de vacinação pra receber a sua segunda dose. Bom, eu falei aí do público-alvo de 6 a 16 anos, a Flúvia também relembrou isso, 6 a 16 anos, mas vocês se lembram que lá em abril, várias doses de vacina contra a dengue venceriam, seriam jogadas no lixo. E aí, o que aconteceu? A Secretaria de Saúde de Goiás, com autorização do Ministério da Saúde, ampliou o público pra pessoas até 59 anos de idade. Então, se você tá nesse público com até 59 anos, que lá em abril tomou a primeira dose, já tá na hora de procurar os postos de saúde pra tomar a segunda dose e aí sim ficar protegido contra esse mosquito. Porque Luciano e todo mundo, a dengue já matou aqui em Goiás 330 pessoas só agora, em 2024. Pois é, Honório. E é uma vacina que dá um índice de proteção em torno de 90%, ou seja, é realmente muito eficaz no combate da doença. Uma estratégia muito importante aí no combate à doença. Obrigado, Honório.